Tava com saudade de um vídeo novo, né minha filha? Mulher, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder os vídeos novos. Tu me valoriza, mulher, me segue no Instagram, mulher, deixa de ser ruim, mulher... Vamos reagir mais numa parte de hoje, espero que vocês sejam gostando dos reagindo. E é isso, vamos pro reagindo de hoje. Tá vendo esse delicinha aqui, ó, do lado do secretário de segurança? Acho que é ele que vai entrar no lugar daqui a pouco. Você fica tão preocupada comigo não, tá? Só compreendo o áudio. Aí chega aí, chega, agora olhar. Não, não, vamos terminar logo esse cabelo, né? Não, não, não. Eita, a mulher Bibi já tá nervosa. Se liga daqui, dá pra ver direitinho onde eles estão, ó lá. É sempre você destacada, acompanhar a comitiva? Destacado sempre os mais eficientes. Não tem medo não, colega. Eles vão atirar na gente aqui não. Mas eu não quero que eles me vejam aqui não. Acunhal de quê, Bibi? Ué, a mulher com medo do carro e a mulher vê ela aí. Tá sendo procurada? Que procurada o quê, doida? Fiz nada não. Fiz nada mesmo não, né, Bibi? Que essa policial aí foi ela que armou pra cima do Rubim. Por causa dela, desse piranha que meu marido tá preso. Tu que conhece aqui, eles demoram muito nessas visitas? Ih, minha filha, isso aqui tem hora não. Pô, eu tenho que ir embora. Saindo daqui eu tenho que ir lá correndo lá pra aquele salãozinho da usina, que hoje é o meu primeiro dia lá. Sabe, hein, que hoje é o meu primeiro dia, mulher, foi ela tentar ir em cima de um morro. Agora tá aí, mulher. Tô na hora do arredador e te tapar na cara dela. Manda o segurança de acompanhar até lá embaixo. Mas termina aqui primeiro, né, colega? Já tá acabando. Já parou direito. Aqui, ó, já tá cabeluda já. Mais ou menos. Como é que é? Abrir fogo? Sabia, tá sabendo disso? É a ordem dele? Aí, né, razão não pega, hein? Valeu. Ih, vai ganhar. Eita, moleque, agora atira pra todo lado. Fala em mim. Fala em mim. Tá tudo bem? Olha, mulher, às vezes, assim, jogando, mulher, pra cima de cá. Esse bebê, velho, isso, mulher. O vídeo tá salvo, tá tudo certo. Os outros matam. Ok. Ué, Alessa, tá geral de prova no bagulho. É errado, palco, é assim. Se não fosse que tá maluca aí no bagulho, ela tinha até bombado. Para, rapaz. Para de me chamar de maluca, pô. Já falei pra vocês que foi sem querer, caramba. Tá geral de prova no bagulho, o amigo tá de prova, assim. Sabe, ah, que deu ordem ou vocês iam passar fogo no secretário da cabeça de vocês? Hum? Acompanha a garota lá embaixo, vai. Não, 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 aqui, que eu não quero descer agora, não. Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá assim, mãe. Por que que tu desveu minha mão na hora do tiro? Boca, eu já te falei que foi sem querer, velho. Olha, mulher, mas Bibi se mete em casa aqui e zumba também, né, mulher? Só pra tentar? Bibi? Cheguei, mãe. Bibi? Ai, quando eu vi que tirou a treia, eu só pensei se você ia conseguir sair inteira de lá. Ai, mãe. Meu Deus, que nem botou lá, sabia? Caio não tava vivo se eu não estivesse lá. Caio? O Caio tava lá? Tava acompanhando o secretário de segurança. Caio tem que levantar a mão pro céu, porque se esse bebê não estivesse lá, a mulher, ele tava dentro do caixão, olha lá dessa. Né, meu olho tá vermelho hoje. Deus, ele, porra, vai pensar que eu fumei, foi droga. Reprende, não, Jesus. Fez a mira nele, assim, o direitinho, o direitinho. Ai, Bibi. Na hora, me deu uma coisa, eu só quis proteger ele, entendeu? Quis salvar ele. Aí, o pessoal respondeu de lá com o tiro também, aí começou o tiro até... Ai, meu Deus, Bibi. E o Caio, Bibi, feriram ele? Não, não. Sabe quem é que tava lá também? Aquela policial, aquela filha da mãe que ferrou com a vida da gente. Ah, isso não é vida. Mais de uma hora esperando. É, minha filha. Tem que ter muito amor mesmo pra enfrentar isso aqui. Bom dia. Bom dia. Mas é biscoito. Recheado não pode. Mulher, é paixão, viu? Esse amor é grande demais, mulher. Ave Maria. Esse lindo Deus grego Grudou do meu felino A esse menino Porra, confiscaram o biscoito que eu trouxe pra você. Rola uma sobrinha aí. Olha, mulher, tão pidãozinho esse povo na cadeia também, né, mulher? Opa, vai. Tem que pagar, com um pedacinho só. Fruta ninguém quer, né? Tu acha que Dona Aurora vai fazer algum bolinho pra você? Pra trazer aqui pra você. Se quiser, também vai ficar desconfiadado. Confiadado. Minha mãe disse que ia imprimir as fotos. Não imprimiu. Falou que ia pedir pro juiz pra visitar meu pai. Não pediu. O que que uma criança vai fazer no presídio? Se fosse seu pai, você também ia. Por mais que a gente goste de um pai, nem tudo que ele faz é bom pra gente imitar. Olha só. Enquanto isso, eu preciso que você faça mais uma missãozinha aí pra mim. Solta aí. O primário e a mulher aí é todo dia uma bagaceira diferente do que ele quer meter bebê no meio, né? Só passar o recado pra gente. Quem é esse cara? É um cara que tá cuidando desse movimento. Sei não, não sei não. Tá complicado. Eu tô pedindo pra você porque eu não posso pedir pra mais ninguém. Você sabe disso. Eu tô tendo que dar conta de um monte de coisa que você... Eu ganho moral aqui dentro fazendo isso, meu amor. Cara, onde é que eu acho esse cara? Você vai lá no morro de um dia. Mãe, o advogado tava lá no beco. Junto com aquela policial. Fazendo visitinha no morro. E a cachorra ali, ó, juntinho acompanhando ele. Só que me faltava, os dois ficando amiguinhos. Foi o advogado que tu me arrumou. Bom, eu é que nunca que devia ter pedido nada pra ele, se eu sei. Eu não noticiarei anunciando a posse dele, tu viu? Ah, eu vi. Vou saber. Só o braximbo grosso pro nosso lado. Por que que você tem que levar recado pra quem você não sabe, bebê? Custa dar esse recado pra Rubinho? Fazer esse favor pro homem? Custa, mulher. Custa que depois tu pega uma bala perdida lá e não sabe por quê. Por que que você não pode dar esse recado pelo telefone? Tá com o celular na mão. Não pode ser pelo telefone. Deixa eu ir, mãe. Deixa eu ir. Tô vendo a hora de dona Aurora dar um infarto, mulher, com essa bebê. Pensa na menina que dá trabalho. Olha, mulher, chonadinha, me cai, mulher. Para onde eu for... Tudo bem? Tudo bem, sim. Por quê? Só perguntei. Tá, tá tudo bem. Amanhã eu assumo meu posto na secretaria. Tô sabendo, eu li no jornal. Tô pra você saber. Por que que é que eu preciso saber, hein? Você vai me convidar pra posse também? Só tô te dando um recado. Aliás, tô reiterando um recado que eu já te dei. Não se envolve nos assuntos do Rubinho. Porque eu tô com cara de envolvida. É isso. Pelo que eu vi, mulheres com seu temperamento fazendo e terminando onde elas terminam. Tá dado o recado. Se você leu minhas declarações, sabe que eu vou pegar pesado. Sucesso. Voltou? Caio, aqui saiu delininha. Veio com aquelas insinuações de ameaça. Ameaça? O que não vai aliviar pra ninguém é aquelas coisas. Ai, Bibi. Olha os sinais que estão mandando pra você. Repara, minha filha. Eu não estou envolvida com tráfico. A senhora tá me vendo? Traficando alguma coisa? Ainda não. Levar recado pra traficante é estar envolvida, sim. Não sou obrigada a saber que esse dinheiro que eu fui levar pra Sabiá é dinheiro do tráfico. Meu marido pediu pra eu pagar uma dívida que ele tem. Janeiro inteiro sabe que esse Sabiá... Mas eu não sou obrigada a saber. É isso que a senhora não entende. Eu achei que era morador. Meu marido falou pra mim que era morador. Não tem prova contra mim. Eu não sou obrigada a saber. Não tem como provar. Entendeu? Rubinho. É quem eu tenho. O Rubinho é um homem que já fez um monte de sacrifícios por mim e a senhora sabe muito bem disso. A vida inteira estendeu tapete pra mim e eu não posso abandonar. Eu não consigo abandonar o homem porque ele foi preso. Eu não falo mais nada. Deixa eu resolver essa parada do Rubinho aí. Só Jesus. Só, dona Aurora. Só Jesus. A nomeação do doutor Caio Garcia como assessor especial. Eu sei como é que você está se sentindo. Traída. Porque eu sei que você sonhou pra você. Ai, Caio. Tava passando a posse do Caio, né? Eu tava vendo. Como ele subiu, né, Bebê? O que você sente quando vê ele assim numa posição tão destacada? Arrependimento, né, mulher de não estar com ele? Nada. Sei lá. Você podia ter tido uma vida igualzinha. Vai começar, mãe? Vai começar o massacre agora? O teu trabalho publicado teve, pô, pra terminar desse jeito. Terminar? Para de falar desse jeito. Eu tô aqui. Eu tô viva, pô. É muito fácil estar na pele dos outros, resolver os problemas dos outros. É, ó, moleza. Essa prisão do Rubinho mexeu com os teus neurônios. Deixa o Rubinho quieto. O que eu estou dizendo é que ele escolheu o caminho dele. E ela escolheu o caminho dela, dona Aurora, mulher. Já chega que você escapou, fui daquela história, daquele incêndio, que você podia ter sido presa também. Aí eu ia querer vir. Será que é alguma coisa lá de fora? Tanta amizade boa que você tinha. Ó, não quer nada não, né? Não quer nada não. Então tá. Oi, amor, fala. Eu preciso que tu quebre um outro galho pra mim, viu? Rubinho, eu tô indo pro salão, agora não dá. Vou te passar uma localização, aí tu encontra um cara. O que que é que tem que entregar pra ele? Não, é só falar isso. O Sabiá, lá no Morro do Bíblio. Não, é só dar o recado, então. Diz aí, onde é que eu tenho que ir? Aham. Atrasada de novo? Ai, desculpa, que eu tava resolvendo uns probleminhas de processo do meu marido. Olha, mulher, ela tá doidinha pra perder o emprego, mulher. Foi uma multa pra achar. Da próxima vez não precisa nem vir. O que é isso mesmo? Você tá procurando aí? Cadê a chave do carro do Rubinho? Ah, tá no vaso aqui. Esse é o lugar de expander chave, gente. Que arranjou algum comprador? Eu vou sair com ele amanhã cedo. Se livra desse carro. Sabe lá que o Rubinho pode te aprontar dentro dele, bebinho? Por que que você não vai a pé? Carro parado. Eu vou ficar passando perrengue apertada dentro de um ônibus. Onde é que você vai? Pra que que é? Ai, vou resolver um assunto meu. Amor, esse endereço tá certo? Porra, uma estradinha de terra, lugar esquisitão. Um amigo aqui da cela tá falando que lá no finalzinho dessa estrada tem uma venda. Eita, mulher, ela ainda resolveu os bagulhos de Rubinho, mulher. Empresária, agora bíblia perigosa, mulher. Uma venda. Uma venda. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo. Tu que é o Liso? Sou eu mesmo. Eu sou a esposa do Rubinho. Emparelha. Ei. Ei, eu só vim te dar o recado. Eu só vim dizer pra onde é que você tem que levar isso aí. Não é pra você botar no meu carro não, tá maluco? O que é isso aí? Ô Liso, o que é isso? E aí? Vou ser presa se me pegarem com isso. Então desenrola pro seu marido comigo é que isso não vai ficar. Eu não vou subir bem com nenhum. Eita, mulher. Esse Liso tá brincando com o bebê, mulher. Ela surtar e é dois tapas na cara dele. Entende, porra. Este telefone está desligado fora da área de cobertura. Como é que eu vou levar isso? É contigo mesmo. A minha parte eu já fiz. Vamos brincar. Eita, mulher polícia, mulher blitz. Bom dia, senhora. Bom dia. Documento do veículo e a sua habilitação, por favor. Claro. A senhora tá indo pra onde? Tô indo buscar meu filho na escola. Vai com cuidado. Boa viagem. Obrigada. A mãe é ali. Chega. Oi, meu Deus. A mãe é ali. Dembo de mamãe. Ué, cadê o carro? Ai, deixei numa garagem. Bebi, o que que tinha dentro daquele carro pra precisar ficar escondido dentro numa garagem? Uma cilada. Uma cilada que eu me meti, entendeu? O idiota do cara pegou e saiu enfiando as mercadorias tudo no meu porta-malas, entendeu? Tudo o quê, Bebi? As quatro caixas pesadonas de munição, bala. Meu Deus do céu, Bebi. Eu tô querendo zerar as pendências do Rubinho. Tô tentando acabar com essas pendências que ele tinha aqui fora antes de ser preso. Não é porque todo mundo tá virando as costas pra ele que eu vou virar também. Eu não consigo. E acaba só se afundando cada vez mais. Ela não consegue, mulher lama grande, dona Aurora. Calma, eu já tô atrasado. Não, dava não, vai estar. Cheguei. Eu falei que pra atrasar de novo não precisava nem vir, né? Eu falei. Que isso, eu não atrasei nem meia hora. Tá achando que as coisas rebagunçadas não é assim, mulher? Tem que ter compromisso e responsabilidade. Não tá certo não, Bebi. Você trabalha bem, mas não serve pra gente aqui, tá? Trabalha bem, mulher, mas é muito irresponsávelzinha. Só chega atrasada. Eu tava resolvendo um problema sério aí do meu marido, entendeu? Todo dia uma desculpinha desse seu marido aí. Tô fora, então? Quer saber? Não vou morrer por causa disso não, tá? Isso que tá acontecendo com esse meu marido podia acontecer com qualquer uma de vocês aqui, ó. Porque meu marido não é traficante. Quem foi que falou isso pra você? A polícia? Deixa a polícia se ir de mar com a sua cara pra ver se você não vai passar por traficante também. Eita, mulher, ela se arretou agora, viu? Palhaça. Enfia esse salão, enfia. Bebê. Bem-vinda. Obrigada. Não vim pedir pra você defender Rubinho. O Caio foi bem claro comigo. Eu vim pedir um favor. Será que dava pra você me levar no presídio da próxima vez que você for? Como estagiária sua, como a gente fez daquela última vez. Eu tô com uns problemas lá em casa. E eu precisava muito falar com o Rubinho. Uns parentes dele que estão querendo vir pro Rio. Tá bom, Bebê. Mas olha, que isso não se torne um hábito. Eu tô indo lá amanhã visitar um cliente. Ótimo. Tá. Eu tinha que inventar alguma coisa, né, mãe? Eu tô com esse troço todo aí na mala do carro. Eu tenho que falar com o Rubinho, eu tenho que resolver isso. Você não quer ir no culto comigo, não, minha filha? Você acha que eu tenho cabeça pra ir pra culto? Olha, mulher negando. Deus, mulher. Tá vendo, mulher? Pra igreja eu não quero ir, não. Agora pro baile funk lá na favela, só bastou botar a pulseirinha no braço dela, mulher. Ela já tava ralando prequete no chão lá, mulher. Era o que você tava precisando, sabe? Pra ver se você volta a ser aquilo que você sempre foi. Eu já expliquei pra senhora que sou eu que tenho que resolver essas pendências do Rubinho, mãe. Eu tenho que acabar com isso. O que ele tá é fazendo de você o braço dele aqui fora. Não, tá fazendo o braço, as pernas fazem de tudo. Fazendo de besta. E esse bebê é besta mesmo. Vou montar minha clientela de novo também. Só Jesus na causa. Leva, mas eu vou te pedir uma coisa. Eu gostaria que isso ficasse fora do escritório. Eu quero que ela fique bem longe de tudo e qualquer coisa que me diga a respeito. Essa vez e nunca mais, tá? Tá nervoso pra hoje? Sumi o escritório novo, né? Só furada, só roubada. Que roubada, que roubada foi essa que você me meteu agora, hein, Rubinho? Eu me escapei de uma blitz com a mala do carro cheia de munição, porra. Eu quero que fecheu tudo na mala do nosso carro. Eu tive que deixar o carro trincado numa garagem lá perto, entendeu? Entrega tudo pro Sabiá. A polícia tá toda hora fazendo batida naquele morro. Como é que eu vou entrar pro Sabiá? Rubinho, entrega tudo pro Sabiá. E fica calma que daqui a pouco vai ter uma surpresa boa pra você. Uma surpresa? Que surpresa? Certo, ele tá com a naja na tua fuga, né, mulher? Só espera. Tem santo que fizesse ouvir dizer o que que é. Eu sei que deve ser uma surpresa boa, né? Será que o advogado falou alguma coisa de ave às corpos, aí deu uma esperança? Será que ele vai sair agora no feriado? Não, mara que essa surpresa boa não seja pra te pedir mais um favorzinho desses, né? Ela vem, ela. Implicância? Ah, dá um estilo, dá um estilo. Ele falou que é a última pendência que ele tinha, mãe. Falou que depois disso não vai me pedir mais nada. Eu tô acreditando, é. O olho cresceu, né? Tem gente que é assim. Quando vê a chance de ganhar dinheiro, esquece de tudo. Vai ter festa no aniversário? Claro que vai. Ué, quando é que não teve festa pro senhor? Vou chamar meus amigos. Vamos fazer um convite maneiro primeiro, pra você poder distribuir pra eles. Vamos escolher o tema. Futebol. Ah, novidade. Futebol. Ah, tcharam. Aqui, filho. Vou entregar pra eles. Primeiro a gente vai recortar os convites, enfiar no envelopinho, e depois se entrega. Pega a tesoura, a vovó vai te ajudar a recortar, quando eu chegar é só enfiar no envelope. Vai lá. Ih, aqueles negócios tão? Lendo carro na garagem? Tô indo resolver isso agora. Eu vou pegar o carro na garagem, vou trazer pra cá, vou ver se tá tendo alguma operação no morro, aí se tiver tudo limpo eu vou, entrego o negócio. Aqui, ó. Quantos amigos eu posso convidar? Vou convidar todo mundo. Meu Deus, eu volto inteiro do quê? Meu Deus, eu tenho brigadeiro. Tchau, tchau, eu vou com Deus. Eita, mulher. Agora é uma mulher de negócios. Filha. Mãe? Mãe? Deixa eu olhar aqui na internet. Olha, mulher, mas Yuri, atenta também, né? Ô! Ei, shh! O que você tá mexendo nas minhas coisas agora, é? Eu não mexi, tava aberto. Mentira! O que que é, hein, Yuri? É tua mãe, né? Pode falar. Isso aqui que você viu aqui dentro é uma doação, tá? Que eu ia fazer pra um orfanato, conseguir essas caixas pra botar as coisas dentro. Vaza! Vai mexer nas tuas coisas, moleque. o que que você tava conversando lá com a Bibi? Nada. Você um tempão falando nada com ela. Ela vai fazer uma doação pro orfanato. Ô! Prejuízo trocou ali aqui, agora nós que é um. Olha aí o orfanato aí que ela tá fazendo a doação, moleque. Lá no meio do morro, lá, ó. Contato direto com os amigos privados da liberdade, tá ligado? Pra testar? Que isso! Olha só, tu vacila agora. Isso não respira, paciça. Não é, Bibi? Trouxe a parada. Qual é que que? Tu vai lá contar esse bagulho lá? Alessia, tá nisso? O homem tem esse papo de noveia. Tu vai ter que desenrolar isso com ela, lá. Aí, Alessia, aqui, ó. O que é? Tá falando aqui, aqui, no meu ouvido aqui. Eu te amo. Eu te amo. Pra você. Tá? De futebol. E uma também pro Goku. É? Que que é isso? É meu aniversário. Não perde, hein? Obrigada. Tá. Que cabelo é esse, meu filho? Tá, vai pegar a escova. Vai. Isso não é de padaria, não, hein, Bibi? Isso aí foi eu que mandei fazer. Você não tava no vermelho? Sabiá, me dá uma fortalecida aí. Falar que não quero, não vou nem poder cantar um parabéns decente pro meu filho. Vem, amor. Cadê? Ainda não veio ninguém. Eu morriu às cinco. Ainda não veio ninguém. Ô, mulher, tadinho. Mulher, ninguém ainda chegou pro aniversário do coitado. Tu tivesse me convidado, dedé, eu já tava aí já, mulher. Quatro horas. Aniversário não era cinco. Quatro e meio, eu já tava aí perto da casa. Ó, meu amor, é que as pessoas se atrasam, né, dedé? Tem criança que saiu da escola agora de tarde, entendeu? Aí teve que ir em casa ainda, tomar banho, trocar de roupa, aí demora, meu filho. Aqui, ó. Eu esqueci uma coisa lá fora, eu vou buscar. Crianças, não são vocês que brincam com o dedé na praça, que jogam futebol com ele? Sim. Ele tá esperando vocês. O que é que foi que a mãe de vocês falou pra vocês? Desculpem, eu quero aquele brinco com vocês, sou eu. Não tem mais futebol, não tem mais praça, não tem mais nada. Sabe o que pode ter sido? Eles podem ter tido uma prova, não é? Todo mundo estuda de manhã. Não adianta ficar engadando o menino. Porque daqui a pouco ele vai jogar futebol com eles, eles vão contar porque que não vieram hoje. Seus amiguinhos não vêm. É por causa da situação do seu pai, meu filho. Não foi ver ninguém no aniversário? Por causa de você, não, meu avô. Eles estão com medo do teu pai. Esqueci de te dar o convite do aniversário do dedé. Passando agora. É peralhado, mãe, meu Deus. Não foi ninguém. O dedé quer falar com você. Não veio ninguém no aniversário. Segura que ano que vem o papai vai te dar a festa mais irada do mundo. Tá? O pai que vai fazer pra você. Você vê antes do que você tá pensando, tá? Te amo, moleque. O que seu pai falou? Então agora vamos cantar um parabéns. Vamos cantar um parabéns. Vamos embora. E vamos cantar parabéns. Vai sobrar muito pra gente. Até que eu não tô de barriga. Parabéns pra você. Nessa bata querida. Muito bom. Oi, meu Deus. Ô, mulher pra menino, ele apareceu, né? Mulher, que é o bichinho. Tadinho. Eu quero que meu pai volte pra casa. Iori, o que você fez pelo dedé hoje? Olha que apaga tudo, viu? Independente da mágoa que eu tenha da sua mãe, pelo que ela fez comigo. Olha, você conta comigo pro resto da sua vida. Esse menino salvou o aniversário do dedé. Dedé adora essa personagem dele. Nem parece filho dele. É minha, né? Mandar pra Rubinho as fotos da festinha. Rubinho postou hoje na internet, cara de pau. Rubinho postou o quê, menino? Como é que ele pode ter internet se ele não tá preso? Ele posta com outro nome. E o país é esse? Só Jesus na causa. Oi, mãe. Ô, minha filha. Você devorou. Coloquei os três de mega, fiz um monte de unha. Cadê o dedé? Já foi dormir. Eu preparei uma comidinha gostosinha pra você, tá? Eu vou lá esquentar. Aqui em casa, tudo tão diferente. Nessa hora, o Rubinho tava chegando no restaurante. Trazendo um presentinho pra mim, fazendo um agrado. Ô, mulher. Foi seu tempo, viu? Agora tá lá. Caminhou com as pernas dele pra lá. Uma vida tão bonita que a gente tava construindo pra acabar assim. Por causa daquela piranha, daquela cachorra, daquela policial. Que isso? Pera aí, Bibi. Pera aí. Vambora, mulher. Vem com nós. Filha, entra. Entra, Bibi. Entra. Calma, calma. Tchau, 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 tchau. Pai, não veio ninguém no aniversário. Segura que ano que vem o papai vai te dar a festa mais irada do mundo. Pai que vai fazer pra você. A gente vai se ver antes do que você tá pensando. Tô livre!